Geral, só aquele que gosta de botar fogo no racismo Geral, geral da humildade e do respeito Geral, 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 geral Já sabe, a tropa aí do camarote também Paredão, cola mais o paredão da vibe aqui, cola aqui, cola aqui Vem, filho, já sabe Onde tem que mexer é graça do avião Eu acho engraçado, racista baleado Onde tem que mexer é graça do avião Eu acho engraçado, racista baleado Vem, 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 vem Onde tem que mexer é graça do avião E quando fez gole de mar Um tema erão ganhou, vou te explicar Eu vou fazer no meu R.A.P. Sinceramente, vocês não vem sair Mas na minha frente você vai perder Se você ver, eu tenho música ainda antiga Cê tá ligado, essa aqui que é a brisa É porque crise, ela vai rolar na P7 É pouco na batalha e pouco nos agita Vai tá suave, faço freestyle Se eles nem Deus, eu vou fechar com os meus Quero que eu venha ser o John O menino sempre sei o que era Deus Vai tá suave que cê vai morrer Olha só, mano, que eu falo é erança Na verdade, eu nunca acho que fui Deus Eu tô apenado e mais de semelhança Vai tá suave, isso é difícil Faço minha rima de improvisado Tudo que eu faço, parceiro É ligado, não é papo furado Só que eu vou fazer no camarada Olha só que pra mim você é fusão Se a John ganhar é lá nas antiga, ele tenta No funk, vai, ele se encerra Seu tudo racista é o que esse cara fala Mas não tá pronto com essa briga No final das contas, por algum do racista Toma cuidado pra não queimar língua Faço minha rima suave, parqueiro O que eu tô falando aqui pro povo O teu sonho era nascer igual o Joga Teu sonho, parceiro, é nascer de novo Eu tô fazendo meu rap Desenvolvendo em cima do tema Rima contra o MH, suave parceiro De você eu tenho pena No final das contas, é em cima do tema Porque eu sou um cara andarinho Canção do Joga que é muito antiga Hoje eu faço rimar pro meu filho Tô fazendo a minha rima O que eu tô fazendo é minha construção Meu pequeno adulto, eu bato aqui Na final das contas, é o mato dragão Que é o MH, eu faço minha rima Porque eu sou um cara de sorte Ou um cara de fé, sei lá Se afeta na lua, eu conto com o Santos São Jorge Tem mais uma Tem mais uma essa uva Eu não sei mais rimar quando esse cara É tipo um baile, uma uva Isso é Isso ali Isso é Isso ali Não é brincadeira Nunca foi no parceirado É, oi Marca outro Ó Quem começou A minha esquerda Meu mano MH Quem acha que MH levou a melhor Vão pra cima e barulho Quem respondeu Meu mano Jovem Thai Quem acha que Jovem Thai levou a melhor Vão pra cima e barulho Jovem Thai levou o primeiro round Já sabe O tema agora é Mulheres do Rec Jovem Thai volta Mulheres do Rec Olha aqui ó Geral Ô Badu Geral Uou 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 Só sei tu falar que a favela Venceu quando o gênero Vendo o mesmo patamar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem 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 A palma da minha mão, mas é tema não é pra atacar Então eu falo pra que cês vacilão Mulheres no rap, faço minha rima e minha boca não cala Suado e parceiro, é muito complicado não falar num espaço de fala Mas tô fazendo o meu rap, fazendo aqui meu serviço Mulheres no rap, nenhuma na chave, que me entristece isso Faço minha rima e eu tô fazendo o meu R.A.P Ridículo isso, dois homens sem assunto debater Mas vou fazendo minha rima, porque eu tô fazendo minha improvisada Mas se dois homens não discutiu Fascismo, essa porra não acaba Mulheres no rap, meu coração é senti Tá ligado que isso aqui não confende Na verdade, nossa IPH, tem a vida risa e também a mana vende Sabe por que que você vai perder? Na verdade, Henrique antes do surdo, vem cinta referência que é minha Mas tá suave, faço meu freestyle, agora mano tô no desempenho Claro que aqui tá faltando mulher, porque a mulher é aquilo que eu empenho Sabe por que que eu faço a minha rima? Olha só mano que a minha rima é boa Se a mulher tá faltando no rap, se eu tô nesse corre por causa da sua coroa Mas tá suave, faço minha rima, isso que agora eu vou levantar Faço minha rima, parceiro entende que na rima eu vou impactar Só que eu vou fazendo o verso sem a mona Quer ganhar tem minha cá, fuma da colombiana Entendeu? Por isso, isso que é foda Eu faço meu freestyle Meu rap não é por moda Só que eu vou fazendo Essa aqui é a vibe Tem várias minas foda Esquecida no underground Terceiro! 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 Rapaziada namorou! Quem que é terceiro round faz barulho! Tem uma livre, né? É isso, tem uma livre bate-volta Quem que é terceiro round só levantar a mão aqui ó Só para nós ver o negócio É isso Geral? Então segura a mão Solta o beat e marca o esporte E? E aí Cachorrado Cachorrado Vem a chão Vem a chão Vem a chão Vem a chão Levanta a mão Levanta a mão Uou! 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 Sabe por quê? Que a gente corre dos polícias Temos sem ser dracicante Que é para não escorrer Oitenta tira Eu que separo Militado Militante A cabela Jora o quê? Sem dracicante Vem! 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 Caralho! Vem! 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 Por lá dentro de rima a tropa, quem começou a ver a esquerda é meu mano em MH, quem acha que ele levou a melhor mão pra cima e barulho? Quem respondeu foi meu mano Jovem Thai, quem acha que Jovem Thai levou a melhor mão pra cima e barulho? MH, Jovem Thai, só a mão pra MH, deixa eu ver o negócio, só a mão pra MH, só a mão pra Jovem Thai É isso, Jovem Thai tá na próxima, barulho PBH tropa!